Aí é que a conversa começa a ficar esquisita A mulher chegou aqui, a vítima Enquadraram o motorista por roubo, gente Olá, meus amigos motoristas, Rafael Cano por aqui Eu tô aqui agora no 34º DP, aqui no centro Alguns motoristas aqui E eu tô aqui pra dizer pra vocês que eu nunca passei Por uma situação tão constrangedora e humilhante Como motorista de aplicativo na minha vida até então Escutem a história, olha o que o motorista passa aqui Olha o que a polícia civil do estado do Ceará Fez com o motorista de aplicativo O motorista pegou uma corrida E a passageira colocou um aspirador de pó Porta-mala do carro, guardou Corrida foi, se desenvolveu Ok, na pressa pra bater a meta Pela 99 Pop Todo mundo sabe aqui que as metas da 99 são curtas E tem que ir na pressa pra bater a meta O que que acontece? A passageira sai do carro Fecha a porta, o motorista vai embora com o aspirador dela Ela tenta entrar em contato Não conseguiu porque o motorista já estava em outra corrida O que que aconteceu? Ela ligou pra polícia O espia identificou a placa do veículo A polícia militar abordou o motorista E o trouxe pra cá Aí é que a conversa começa a ficar esquisita A mulher chegou aqui, a vítima Enquadraram o motorista por roubo, gente Por roubo, roubo Aí chega um representante legal da categoria Um representante legitimado da categoria Que representa a associação dos motores de aplicativo do estado do Ceará Chega aqui pra questionar, pra ser ouvido E não é Não passa da porta Quando eu perguntei Quando eu perguntei pro inspetor que estava aqui na porta Vem cá, isso aí não daria princípio da insignificância Por ser um mero aspirador de pó Ele poderia devolver Ou então ver que ele estava em outra corrida E ver isso aí Sem levar o rapaz pra Lavar flagrante E pra delegar sedicaturas O cara olhou pra mim e disse Você é advogado? Eu sou estudante Mas eu saio daqui tão motivado Pra terminar meu curso de direito Pra chegar num negócio desse aqui Pegar, tirar meu A, B do bolso E fergar na cara de uma pessoa de trabalho assim E outra coisa E aí eu questionei Rapaz, um funcionário público Desrespeitar um representante legítimo Da categoria Representante da associação Você é advogado E pronto E eu cheguei Infelizmente ele já foi pra delegacia de capturas Não deu tempo nem de chegar O advogado Foi muito rápido Muito rápido Que ficharam o rapaz Vai sair fichado Então não basta o aplicativo da razão Toda vida ao passageiro, pessoal Se acontecer isso com você De esquecer o objeto no carro Ligue-se Desespere Porque se o passageiro ligar pra polícia Tu vai preso Tu vai preso Tu chega aqui E vai Vai passar Um cidadão Um pai de família Um cidadão Vai passar agora à noite Na delegacia Que nem um bandido Um cela com bandido Isso é inadmissível Isso é inadmissível Eu particularmente Como representante Legítimo Dessa categoria Nunca me senti tão importante Nunca me senti Tão Tão Humilhado Desse jeito De chegar aqui Procurar um funcionário público Com a justiça E ver um motorista aplicativo Passando por uma situação dessa Isso é inadmissível Que a polícia civil do estado do Ceará Tá fazendo com o motorista aplicativo Aí vocês veem Como é que funciona E se fosse um bandido Se fosse um bandido Eu duvido Eu duvido Que teria essa Essa praticidade toda Eu duvido Um pai de família Vai passar a noite Na delegacia Preso Por causa Da injustiça Que isso aqui Por causa Porque você não é ouvido Pelo aplicativo Você não é ouvido Pela polícia Você não é ouvido Pelos órgãos públicos O motorista aplicativo Hoje Não tem valor Não tem Olha isso aqui gente Pelo amor de Deus Você é revoltante Revoltante Eu saio daqui hoje Muito triste Com ser desrespeitado Como entidade Por ver um motorista Um pai de família Sendo Sendo Obrigado a passar uma noite Numa delegacia Por uma coisa Que obviamente Tem explicação E não teve Nenhuma ponderação Do delegado Nenhuma ponderação Do delegado 34 Infelizmente Então Fica aqui o registro Para vocês A gente vai tentar Acionar o jurídico Para tentar Diminuir o prejuízo Porque fichado O motorista já foi Eu estou indignado Eu estou indignado Gente do céu Chega a ser inconcebível Esse tipo de história Assim Não entra Na minha cabeça Tamanho absurdo Pensa você Trabalhador honesto Está lá bonitão Fazendo as suas corridas Alguém desembarca Do seu carro E esquece alguma coisa Aí tenta te ligar Você não vai poder atender Porque você está dirigindo Você não vai ficar Atendendo o celular Enquanto dirige Não pode Não deve E aí do nada A pessoa resolve Acionar a polícia Porque acha que você Roubou um aspirador Um aspirador de pó Tem celular Muito mais caro Que as pessoas esquecem E ninguém chama a polícia Por conta de um aspirador E o pior Não é a pessoa Chamar a polícia Para mim o pior Foi a polícia Prender um motorista Por conta de um aspirador Que foi esquecido Dentro do carro Pois ele foi Abordado na sequência Dirigindo pelo aplicativo Trabalhando Algo que Cara Provavelmente Com certeza O motorista nem se ligou Que tinha alguma coisa No porta-mala Ele esqueceu Ele está ali naquela loucura Do dia-a-dia E o policial vem dizer Meu amigo Tem um negócio aí No seu porta-mala Que não é seu Putz É verdade Retira Leve um abraço Vida que segue Não O senhor está detido Desembarca o passageiro Vamos lá para a delegacia Para esclarecimentos De repente Até para fichar o cara Que loucura Que ponto chegamos Onde o Estado Trata o trabalhador Honesto Desse jeito Onde uma polícia A meu ver Olha Despreparada Pela história contada Por tudo o que aconteceu Despreparada Pois era Muito fácil De resolver O próprio Rafael ali Aliás Parabéns pelo relato Rafael De tirar o chapéu Acho importantíssimo A gente escancarar Para o Brasil E para o mundo A realidade que a gente vive Onde o trabalhador É considerado nada Desprezado Inclusive por quem Deveria nos defender Que é a polícia Aí você é preso Por conta De um aspirador Olha o absurdo Então meu amigo Minha amiga Fica o alerta Fica a dica Muito cuidado Com o que você coloca Dentro do seu carro Vamos sempre olhar No final da corrida Para ver Se não esqueceram nada Tenta lembrar bem Memoriza bem Por mais que esteja na loucura Tenta evitar Acabou a corrida A pessoa está desembarcando Deixa a pessoa desembarcar Confere bem Vê se a pessoa Se dirigiu para a casa dela Foi embora Espera Às vezes Trinta segundos Um minuto Que você aguarda Entre uma corrida e outra Olha Num caso desse aí Fica claro Evita muita Dor de cabeça Para o motorista Então gente Fica a dica Cuidado Alerta Pois infelizmente Quem deveria nos proteger Não está nem aí Para a gente Ok Grande abraço Se cuide Aí na pista E a gente se vê Num próximo vídeo Hein